MÚSICA Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, venha em sua divina vontade Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra Para dar a ti as homenagens que tens direito As adorações, os louvores, o amor Que cada criatura lhe deve As ações de graça e fazer todas as reparações Por todos e por cada pecado Vem, Senhor, na tua divina vontade Dou-te a minha vontade humana Por meio do Imaculado Coração de Maria Que possui todos os dons e os frutos da divina vontade Dá-me a tua divina vontade Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer E em todas as ações que farei durante este dia Amém, fia-te Meditação do Livro do Céu, da Selva de Deus, Luísa Picarreta Volume 11, trecho 13, 20 de março de 1912 O todo está em dar tudo a Jesus E fazer em tudo e sempre o seu querer Encontrando em meu estado habitual Meu sempre amável Jesus fazia-se ver todo sofredor e me disse Minha filha não quer entender Que o todo está em dar tudo a mim E fazer em tudo e sempre o meu querer Mas a alegria é verdadeira O todo está em dar tudo a mim E fazer em tudo e sempre o meu querer Renunciamos, entregamos a nossa vontade Os nossos anseios Damos o nosso tudo Damos o tudo a Ele Afim de que Ele já se deu todo a nós E para confirmar ainda mais Para sermos ainda Mais fiéis Damos agora por nossa vez o tudo a Ele Afim de que também a divina vontade Não fique mais suspensa Mas que ela possa finalmente descer em nós Que foi a condição pela qual Nossa Senhora recebeu o dom De se viver na divina vontade Como ela disse Eu conheci a minha vontade Apenas para mantê-la sacrificada Em oferta ao Pai Ao meu Criador E assim Ele podendo confiar plenamente em nós Como vai dizer lá nos 31 dias Já não há mais segredos entre Ele e essa criatura Ele confia plenamente a ela os seus tesouros Como assim como se deu a Nossa Senhora Cuja qual ela tinha Ela tem o cedro na mão Ela tinha o poder de sequestrar o próprio Deus E tudo isso E mais tantas outras coisas A gente vê no relato dela Nas lições que ela dá nos 31 dias com Maria E para resumir tudo Ela mesma diz Que Deus fez nela por graça O que Ele é por natureza E assim Ele quer fazer com cada um de nós Então Ele continua O todo está Em dar tudo a mim E fazer em tudo sempre E sempre o meu querer Quando eu obtiver isto Quando Jesus obtiver isto de nós Ele mesmo Ele vai dizer Eu mesmo vou empurrando as almas Dizendo a cada uma Minha filha Minha filha toma este gosto Este conforto Este consolo Este descanso Com esta diferença Que antes de dar-se tudo a mim E de fazerem tudo e sempre Minha vontade Se os tomavam Eram humanos Escolhas nossas Os gostos eram nossos Os confortos As comodidades eram nossas Os descansos eram nossos Assim como muitos Eu já rezei o meu rosário hoje Então já estou Estou liberado Já estou sossegado Já cumpri a minha obrigação de hoje Então veja que A pessoa se contenta com o que ela fez Com o que ela julga O suficiente O necessário E quando darmos tudo a ele Ele é quem vai Estabelecer tudo isso O gosto O conforto O consolo O descanso É ele quem vai estabelecer O tempo A hora O lugar Em troca Depois São divinos Já não serão mais humanos Mas divinos E eu sendo Coisas minhas Já não me dão ciúmes E digo entre mim Já não Terá ciúmes Do que Estaremos a fazer Porque Haverão de ser Coisas dele O que ele vai dizer E digo entre mim Digo entre mim Porque é ele Vivendo na criatura Ele vivendo em nós E ele mesmo nos dizendo Dizendo a ele Digo entre mim Se toma O lícito Prazer Toma Porque O quero eu Se trata com pessoas Se licitamente Conversa É porque O quero eu E se eu Não o quisesse Ela está disposta E pronta A deixar tudo E por isso Eu ponho as coisas À sua disposição Porque tudo o que faz É todo o efeito Do meu o querer Não mais Do seu Então tudo é A divina vontade Agindo em nós Operando em nós E até interessante Eu estava voltando Do trabalho ali agora E encontrei Com uma pessoa No caminho Estava Vindo de bicicleta Essa pessoa De bicicleta também Encontrei Com essa pessoa A gente vindo Na mesma direção Encontramos Numa Encruzilhada Em que seguimos Dali adiante Então para o mesmo Caminho Praticamente E ali Junto dele Eu fiquei Todo esse tempo Pensando Nossa Jesus A sua vontade É que eu Passe esse momento Com essa pessoa Conversando com ela Ao ponto De que Há anos Eu não a via Ou quer Que eu siga Adiante Na atuada Que eu estava Vindo Porque ao Vindo do trabalho Eu venho Tipo apostando Corrida Comigo mesmo O tempo Que eu fiz No dia Anterior Eu procuro fazer Mais rápido No outro dia Mas aí Não Eu fiquei Ali Aquele momento Com aquela pessoa E contando Das situações Porque posso dizer Que deve-se haver Quase Olha De 15 a 20 anos Que eu não a via Né Esse rapaz Né Que ele tinha lá Seus 11 anos De idade Quando Né A gente tinha Contato E aí Enfim Aí Fiquei Né Conversando com ele Esse percurso Né Esse período Até um ponto Que eu ia Para outra direção E ele seguia O caminho dele Né E assim A gente Segue a vida Né Porque Então Do que Se trata Né É Estar ali Por amor a Jesus É o encontro Com Jesus Que está ali No outro É Uma vez Que não é Uma Situação Em que a gente Se encontra Sempre É como disse Há quase 20 anos Eu não vi Essa pessoa Então Né Passar Aquele breve Momento Junto Ali Né Até ele Mesmo Ainda Comentou Né Nossa Mudaram Daqui Nunca mais O vi E tal Então Vejo que Não se trata De a gente Ser Né Essa pessoa Fechada Que não Conversa Com ninguém Não olha Para ninguém Não tem tempo Não tem tempo Para ninguém Mas não Nem sempre E é como Jesus Está dizendo Se toma o lícito Prazer Toma o Porque O quero eu Se Estamos a dialogar Ali Um momento Né Uma conversa Lícita É Jesus Quem o Quer Se trata Com pessoas Se licitamente Conversa Que mesmo ele Diz Se licitamente Conversa Com pessoas É porque Eu quero Eu E se eu Não o Quisesse Ela está Disposta E pronta A deixar Tudo Se ele Não o Quisesse Não fosse Da vontade De ele Eu teria Passado direto Eu poderia Ter passado Direto No embalo Que eu Estava Eu poderia Simplesmente Ter o Cumprimentado E ir embora Né Ou Né Tudo bem Beleza Falou Tchau Tchau E pronto Acabou Né Mas Jesus é aquele Que se abaixa Né É aquele Que vai Ao encontro Do outro Né Que se doa A gente se doar Também É Se trata Se conversa Com as pessoas Né Uma conversa Lícita É porque Eu quero Eu E se eu Não o Quisesse Ela Está disposta E pronta A deixar Tudo Né E foi O que Aconteceu Né Em determinado Momento Né Eu simplesmente Me despedi E segui O meu caminho Né Em outra Direção E tudo Para a glória De Deus Tudo Em honra A Deus Pensando Nele Pudemos Pudemos Passar Ali Aquele Momento Junto E por isso Eu ponho As coisas A sua disposição Porque tudo O que faz E todo E todo O efeito Do meu Querer Não mais Do seu Né Tudo Jesus Põe A nossa Disposição Que tudo Que a gente Faz É 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 Não Existe Coincidência Se nos Encontramos Exatamente Ali Naquela Encruzilhada Né Foi Vontade Deus Né Foi O Querer Divino Né Que Proporcionou Aquilo Como Diz Né Uma vez Que há Vinte Anos Eu não Me Encontrava Com Essa Pessoa Não Havia E Como Ele Diz Que Sai Do Trabalho Cinco Horas Da Tarde E Fui Dar Uma Volta Para Outros Cantos E Só Naquele Horário Estava Voltando Para Casa Até Que Agora Peço Eu Meditando Aqui Sobre O O O O O O Ele Ele Diz Que Foi Dar Uma Volta No Centro Da Cidade Que Há Muito Tempo Não Fazia E Uma Vez Que A Esposa Dele Foi Para Casa Acho Que Da Mãe E Ele Tava Sozinho Em casa Ele Aproveitou Para Ir Dar Uma Volta No Centro Da Cidade E Eu Teria Vido Embora Mas Ele Tem Os Seus Motivos Para Querer Dar Uma Volta No Centro Como Ele Disse Há Muito Tempo Não Faz E Assim Como Ele Nada Mais Falou A Respeito Creio Eu Que Foi Apenas Uma Volta Não Há Nada De Mal Nisso Mas Enfim A gente Coloca Tudo No Coração De Deus A Gente Reza E Faz As Nossas Meditações A Espera De Derramar Esses Ovales Benéficos Nos Corações Que Há Onde Encontra Essa Disposição Essa Abertura Porque Não Se Trata Também De A Gente Ficar Apontando O Erro Dos Outros Falando Cada Um Tem A Sua Vida A Sua Liberdade Faz As Suas Escolhas A Não Ser Algo Assim Muito Gritante Que É Preciso Orientar A A A Gente Não Ser Também Essa Pessoa Moralista Que Tudo Critica Tudo Não A Gente Coloca No Coração De Deus Então Continuando Diz Minha Filha O Que Te Faltou Desde Que Me Deste Tudo O Que Nos Falta Desde Que Demos Tudo A Jesus Esse Trecho Já Foi Já Foi Meditado O Que Te Faltou Desde Que Me Deste Tudo É Até Pelo Contrário O Quanta Coisa Nos Falta Quando Nós Retemos A Nossa Vontade Não Nos Decidimos Em Dar Todo Nosso Querer Nossa Vontade A Deus A Ser Conduzido Por Ele Aí Sim Quanta Coisa Nos Falta E Dentre Essas Tantas Coisas O Principal É A Paz Que Não Temos Estamos Sempre Preocupados Com As Coisas Preocupados Atormentados Com Esta Ou Com Aquela Situação Nos Falta A Confiança E A Entrega A Os Cuidados De Deus E O Sentimento De Culpa E Tantas Outras Coisas Da Vontade Humana E Pelo Contrário Aqui Ele Fala O Contrário O Que Te Faltou Desde Que Me Deste Tudo Há Uma Resistência Muito Grande Da Nossa Parte Em Entregar Tudo A Ele Quer Reter Alguma Coisa Para Si Uma Demora Para Romper Com Tantas Coisas Enquanto Que Aí Está A Dor As Frustrações O Sofrimento Enquanto Queremos Ser Ainda Algo Alguém Queremos Ter Alguma Coisa De Nós Mesmos Que É Como Diz O Ramo Recebe A Vida Ao Estar Unido A Videira É O Alimento É A Força Que O Ramo Tem Vem Da Videira Não De Si Mesmo O Ramo Que Quiser Fazer Vida De Si Mesmo Ele Vai Secar E Morrer E Ser Lançado Ao Fogo Então Que Deus Nos Ajude A Entregar Tudo A Ele A Retirar Da Nossa Alma Do Nosso Coração Os Resquícios De Vontade Humana Rebelde Que Deus Deus Divina Vontade Ficar Com As Mãos Atadas Sem Poder Agir Sem Poder Operar Como Gostaria Com A Sua Vontade Querida Porque Nós Não Estamos Dispostos A Receber O Tudo E Com Isso Não Damos O Tudo Então Que Deus Nos Ajude A Virar Essa Chave A Nos Despojar Totalmente Deite Os Meus Gostos Ele Vai Dizer Os Meus Prazeres E Todo Eu Mesmo Para Tua Satisfação É Ele A Nossa Plena Satisfação De Fato Não Nos Falta Nada Eu Digo Por Mim Em Que Hoje Eu Moro Sozinho Não Pretendo Da Minha Parte Já Foi Dito Que A Gente Não Deve Esperar Nada Deve Pensar Em Nada Fazer Planos Nada Mas É Dedicar A Vida A Deus A Os Escritos A Os Estudos E Não Procurar Conhecer Outra Pessoa Ter Uma Vida Com Outra Pessoa Nada Disso E Como Jesus Está Dizendo Ele Nos Proporciona Toda A Satisfação Não Se Deseja Não Se Quer Mais Nada E Isso É Bem Verdade Outro Outra Pessoa No Meu Lugar Outro Como Se Diz Um Jovem Entre Aspas No Meu Lugar Certamente Hoje Morando Sozinho Separado Da Esposa Já Estaria Por Aí Procurando Sarna Para Coçar E No Entanto Eu Não Busco Nem Penso Nisso Até Outro Dia Ainda Se Falava Se Falava Disso A Conhecer Uma Pessoa Eu Vou Ter Que Dividir Esse Tempo Que Dedico A Jesus Né Dividir Com Essa Pessoa Dividir Com A Família Dessa Pessoa Né Com Os Amigos Dessa Pessoa Então Então Vou Ter Que Ir A Casa Dessa Pessoa Passar O Dia Lá Então Veja Que Né Então A A Vida É Feita De Escolhas Né E A Verdadeira Felicidade Como Ele Nos Revela Ao Longe De Todo Livro Do Céu Que A Felicidade Está Em Viver A Vontade Dele Então A A Gente Fica Confiante Naquilo Que Ele Quer De Nós Aquilo Que Ele Vai Trazer A Nós A Nossa Vida A Vivermos Os Propósitos E Designos Dele Até Outro Dia Conversando Com Um Colega De Trabalho Ele A Dizia Nossa Se Fosse Viver Sozinho Sem Televisão Que Eu Não Assisto Televisão Não Escuto Música Sem Televisão Sem Rádio Sem Cerveja Sem Mulher Eu Já Teria Enlouquecido Então Perceba Que São Tudo Satisfações Humanas São Tudo Coisas Terrenas Deus Não Está Nessa Lista Dele Cujo Deveria De Ser O Principal Amai A Deus Sobre Todas As Coisas Sobre Todas As Coisas Sobre Nós Mesmos Ainda Assim Renunciando A Essa Situação Para Estar Com Ele E Bem Como Tantas Outras Eu Assim Fiz Que Renunciei Para Estar Para Dedicar A Ele E Ainda Tem Outras Coisas Que Precisam Ser Entregues A Ele Mas Mesmo Assim Hoje Eu Posso Dizer Que Tenho A Paz No Coração Tenho A Confiança Em Deus Mediante Os Acontecimentos Que Se Deu Cujo Eu Saí De Casa Foi Novembro Agora Eu Saí De Casa E Prontamente Me Apareceu Um Emprego Me Apareceu Um Lugar Para Morar Cujo Nem Aluguel Eu Não Pago Pago A Água E A Luz Da Casa Que É Uma Casa De Fundo Pago De Toda Casa Que Mora Uma Senhorinha Na Frente Cujo A Qual Também Eu Fui Viajar Para A Casa Da Minha Mãe Esse Final de Sem E Era Para Eu Ter Voltado Na Segunda Eu Voltei Só Na Ter Quando Conversando Com A Senhorinha Ela Ficou Preocupada Querendo Que Voltasse Logo Porque De Certa Forma Eu Sou Uma Companhia Uma Segurança A Qual Ela Tem Aqui Que É Uma Senhora Já De Oitenta E Poucos Anos Que Mora Sozinha E Até Esses Dias Também Faltou Energia Aqui No Bairro Primeiro Lugar Que Ela Veio Foi Aqui Para Ela Diz Que Não Dorme No Escuro E Veio Chorando E Agora Como É Que Eu Vou Fazer Para Dormir Não Consigo Dormir Aí Era Para Me Ligar Para Minha Madrasta Pedir Para Ela Dormir Lá Que É Aqui Na Casa Do Lado Então É Assim Uma Companhia Para Ela Uma Senhora De Oitenta E Poucos Anos Que Não Tem Família Que Não Tem Aqui A Participação Da Família Não Visita Está Praticamente Abandonada É A Minha Madrasta Que Recebe Uns Trocados Para Cuidar Dela Para Fazer Alguma Coisa Para Ela Lavar Uma Roupa Cuidar Limpar A Casa Então Assim Uma Pessoa Assim Quando Encontra Alguém Para Conversar É Ótimo E Então Diante Disso Aqui Estou Abandonada A vontade De Deus Nessas Situações Do Emprego De Uma Moradia Então Continuando O trecho Eu Mesmo Vai Dizer Os Meus Prazeres E Todo O Eu Mesmo Para Tua Satisfação Isto Na Ordem Sobrenatural E Na Ordem Natural Também Não Te Fiz Faltar Nada Então Tanto Na Ordem Sobrenatural Quanto Quanto A Natural Não Nos Falta Nada O que Ele Diz Buscar Em Primeiro Lugar O Reino Dos Céus E A Sua Justiça E Tudo Mais Lhe Será Acrescentado Daquilo Que Nos É Necessário Não Nos Falta E Nos Supre Em Todas E Em Cada Coisa Até Até Porque Não Temos Mais Aquela Inúmera Necessidade De Tantas Coisas Se Eu Tenho A Deus Nada Me Falta Como vai Dizer O Poema De Santa Teresa Nada Me Perturbe Nada Me Amedronte Nada Me Falta A Quem Tem Deus Nada Falta A Quem Tem Deus Nada Falta Só Deus Basta Então Ele vai Dizer A Luísa Não Te Fiz Faltar Nada Confessores Ela Tinha Missa Que Era Celebrada No Quarto Dela Juntamente Com Com Comunhões Que Ela Recebia Dos Confessores Dos Sacerdotes Que Iam Lá E Todo O resto A Privou Da Comida Não Precisava Comer E Vivia Na Cama A Disposição A Espera De Jesus Aliás Tu Querendo Só A Mim Não Querias Aos Confessores Tão Frequentemente Mas Eu Desejando Que Abundasse Abundasse De Tudo Quem De Tudo Se Queria Privar Por Mim Não Te Prestei Atenção Ela Queria Que Fosse Dispensado Os Confessores De Lá Uma Vez Que Ela Já O Tinha Tinha Jesus Mas Tinha Essa Necessidade Dos Confessores Na Casa Dela No Quarto Dela O Acompanhamento Deles De Modo Como Disse No Vídeo Outro Dia Era Era Para Para Eles Divulgar A Divina Vontade Era Para 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 Abraçar Esses Escritos E Espalhar Para Todo O Povo De Deus Ainda Mais Não Se Interessaram Não Querem Saber Principalmente Nos Dias De Hoje No Tempo De Luís Ainda Tinha Santo Aníbal Nos Dias De Hoje Para Se Contar Se É Que Tem Um Determinado Número Para Contar Como Foi Dito Esses Livros São Plenamente Rejeitados Pela Hierarquia Da Igreja Mas Como Jesus Tem Nos Seus Meios Como Foi Dito A Misericórdia Era Para Eles Divulgar Não Quiseram Ele Levou A Santa Faustina O Mesmo Se Deu Com Os Escritos Agora Com Luísa Luísa Deu Aos Padres Aos Confessores Não Quiseram Agora Os Leigos Os Leigos É Quem Estão Nós Leigos É Que Estamos Estudando E Divulgando Esses Escritos Então Jesus Tem Os Seus Meios Os Seus Caminhos É Muito Triste Porque Realmente Eles Deveriam Estar Fazendo Esse Trabalho Nós Deveríamos Estar Aprendendo Das Mãos Deles Mas Rezemos 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 É O que Temos A Fazer Os Atos Na Divina Vontade É Buscar Sermos Esse Filho Da Divina Vontade O Quão Melhor Possível Afim De Dar A Jesus Essa Reparação De Nos Dedicarmos Mais E Empenharmos Ao Máximo Afim De Que Reparemos Essa Dor No Coração De Jesus Como Nossa Senhora Os Intitula Os Tem Como Filhos Prediletos Dela Mais Paciência Rezemos Pela Conversão Deles A A Abertura A Verdade A Essas Verdades Como Foi Dito A Retratação Que Eles Precisariam Fazer Renunciando A Todos Esses Ensinamentos Humanos Esses Conhecimentos Mundanos Onde Só Se Fala De Grandes Nomes Da Filosofia E O Evangelho E As Verdades De Deus Fica Meio Que Esquecida Abandonada E Eles Sabem Eles Conhecem O Livro Do Céu Como Foi Dito Aqui Foi Eles Lá No Quarto Celebrar Missa No Quarto De Luísa Todos Os Dias E Acompanharam E O Livro Já Passou Por Investigações Já Recebeu O Imprimeito Está Aí A Disposição De Quem Quiser Ler Está Aí Para Os Homens Mulheres De Boa Vontade Que Quiserem Ler E Dedicar E Viver Essa Vida Então De De Certa Forma Pode Se Dizer O Que Eles Tinham De Fazer Fizer A A Aprovação Dos Escritos Agora Quem Quiser Ler Que Leia Eles Não Leiam Quem Quiser Ler Que Leia E Aqui Jesus Diz Aloísio Tu Querendo Só A Mim Não Querias A Os Confessores Tão Frequentemente Mas Eu Desejando Que Abundasse De Tudo Quem De Tudo Se Queria Privar De Por Mim Não Te Prestei Atenção Filha Que Dor Sinto Em Meu Coração Ao Ver Que As Almas Não O Querem Compreender Agora Jesus Quem Diz Que Dor Sinto Em Meu Coração Ao Ver Que As Almas Não Querem Compreender Nem Mesmo As Almas Que Se Dizem As Melhores Quem São As Almas Que Se Dizem As Melhores Senão Os Próprios Sacerdotes A Qual Eu Mesmo Fui Falando A Valtorta Um Dia Ele Praticamente Bom Ele Negou Totalmente Que Tais Escritos Não Eram Nem Reconhecidos Pela Igreja Então Assim Ele Nem Conhece Ele Mesmo Disse Eu Nem Li Nem Sei Do Que Se Trata Então Foi Um Ensinamento Que Ele Recebeu Lá No Seminário Ao Longo Da Vida E Assim Não Quis Nem Saber Do Que Se Trata Não 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 Se Falando É Igual Frey Hilsson Como Diz que Recebeu De Presente Os Escritos Da Valtorta E E Diz Que Aquilo Não Precisaríamos Acreditar Porque Era Revelação Particular Então Perceba A Diferença O Orgulho Então Esses Livros Das Místicas Não Se Deve Ler Não Se Tem Necessidade De Ler Mas Os Filósofos Os Grandes Nomes Humanos As Grandes Meditações Humanas E Isso É Importante Isso É Prioridade Os Acontecimentos Históricos Isso Sim Então O que Jesus Diz Que Dor Sinta Em meu Coração Ao Ver Que As Almas Não Querem Não Querem Compreender E O Resultado São O que Estamos Vendo Os Castigos A Confusão Na igreja Por Estarem Fechados A Essas Verdades Que Já Está Há Tanto Tempo E Deveria Estar Sendo Divulgado É Como Foi Dito É Triste Mesmo Que Até Lembro Agora O que Foi Dito Do Diário De Santa Faustina Sobre A Misericórdia Era Para Ter Estado Nas Mãos Das Pessoas Antes Da Segunda Guerra A Ponto Delas Conhecerem A Misericórdia E Não Foi Feito Jesus Diz Que Foi Mandado A Tempo Mas A Igreja Que Segurou Tanto E Pôs Tanta Dificuldade Que Os Fieis Não Tiveram Esse Conhecimento E Agora Se Repete As Situações As Confusões Estão Aumentando A Cada Dia Por Não Se Abrirem A Buscar A Divulgar Esses Escritos E Tendem A Piorar Cada Vez Mais Até Que Reconheçam A Necessidade Que Tem Até Que Reconheçam O Quão Terrível Tem Sido A Vontade Humana E Assim Jesus Vai Falecendo Fechando O Cerco Afim De Que Uma Hora Se Abra Aquilo Se Se Não Não É Por Amor É Pela Dor Aí Pela As Confusões Os Castigos E Agora Ainda Né Bem Provavelmente Antes De Se Abrir Ainda Irá Se Agravar Como Foi Dito Ainda Irá Se Agravar A Perseguição Contra Es Escritos Agora Se Oporão Totalmente Como Já Foi Dito Né 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 Esses Dias Nos Áudios É O que Está Né Se Falando Né Que Nós Por Acreditarmos Nesses Escritos E Trilharmos Esse Caminho Seremos Chamados De Demônios Porque Estamos Indo Contra Os Pensamentos Humanos Deles A Vontade Humana Reinante Então Repetiremos A vida De Jesus A paixão De Jesus O desprezo O abandono A calúnia A defamação Tudo Mas Que Deus Nos Dê A Graça De Ficarmos Firmes E Não Negar Essas Verdades Afim De Empenharmos Nesses Estudos Afim De Que Essas Verdades Carnem Nós Definitivamente Crie Carnem Nós Afim De Que Nada Nem Ninguém Possa Tirar De Nós Essas Verdades Não Querem Compreender Nem mesmo As almas Que se Dizem As melhores Então Que Nós Legos Na Nossa Pequeneza Na Nossa Miséria Na Nossa Ignorância Em Algumas Partes Em Alguns Pontos Que Ele Possa Vir E Operar Em Nós Aquilo Que É A Tua Vontade Fazer De Nós Aquilo Que A Tua Vontade Assim Aceia Que É Esse Outro Cristo Esses Outros Jesus Jesus Eu Confio Em Vós Em Nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Fiat